Na Band FM, quem ama não esquece. Muitas vezes na vida nós tomamos atitudes que na hora podem até parecer bobas, inocentes, mas que na realidade pode pôr tudo a perder. Eu errei. Agi por impulso e hoje, além de me envergonhar muito do que eu fiz, ainda perdi um homem maravilhoso. Pra contar minha história com o Jorge, eu vou voltar um pouco mais e eu vou falar do meu primeiro relacionamento. Quando eu ainda era bem jovem, eu conheci um rapaz e eu me apaixonei perdidamente por ele. Eu só tinha 15 anos quando eu saí da casa dos meus pais pra viver com ele. Foi, sim, um relacionamento muito conturbado. Eu sofri várias agressões. Mas eu não me arrependo porque foi dessa relação que vieram meus três lindos filhos. Depois de alguns anos, eu consegui sair daquele casamento e, apesar de todas as dificuldades, eu consegui. Eu consegui seguir a minha vida cuidando dos meus meninos. Eu fiquei muito tempo sozinha, sem nem pensar num novo amor. Até que eu conheci um homem que parecia que ia curar... Ai, eu achava que ele ia curar todas as minhas feridas, todos os meus traumas. É. Parecia. Mas depois, com o passar do tempo, eu percebi que ele não queria nada com nada. Ele não queria assumir um relacionamento sério comigo. Não queria essa responsabilidade e eu... Eu acabei entendendo que o problema ali... Era que eu vinha com uma certa bagagem. Três crianças, né? O namoro não deu certo e eu sofri bastante achando que nunca mais eu encontraria alguém. De novo, eu tentei me fechar pra qualquer tipo de relacionamento, pro amor mesmo. Mas aí sim apareceu o Jorge na minha vida. A gente se conheceu num barzinho e eu me encantei por ele na mesma hora. Nós conversamos por horas naquele dia e a cada minuto eu ficava mais... Ah, sei lá, acho que hipnotizada por ele, sabe? A gente falou sobre várias coisas. Coisas da vida, trabalho, gostos. E só teve um problema. Ah, não, isso não. Pra mim, não. Ah, é? Não é pra mim, sabe? Eu nunca pensei, eu nunca... Na verdade, assim, eu acho que eu nunca tive vontade de ser pai. É muita responsabilidade. Eu sempre gostei de ser livre. Entendi. Não é a minha cara. Ah, sim, sei. Eu sei bem como é que é. Filho é coisa séria, né? Dá muito trabalho. Nossa, muito? Eu não quero ter que me preocupar em criar alguém. Mas e você? Você tem vontade de ser mãe? Eu? É? Não, não. Eu penso igualzinho a você. Eu nunca... Nossa, imagina. Eu nunca me vi mãe, não. Ótimo, porque eu gostei tanto de você. Mas tanto que se... Talvez se você pensasse de outra forma... Sei lá. Acho que poderia não dar certo entre nós, né? Foi automático. Quando eu percebi, eu já tava mentindo. Eu lembrei daquele último relacionamento que eu tinha tido e que não tinha dado certo porque o cara não queria me assumir. Eu tava gostando tanto do Jorge que eu... Eu não tive coragem de falar a verdade. Foi uma burrice. Claro que foi. Foi uma bobagem. Mas eu não queria perder a chance de falar mais com o Jorge e de conhecer ele melhor. Ele era um cara incrível, simpático, inteligente. Nossa, há tanto tempo que eu não conheci alguém assim como ele e quando ele falou que não queria ser pai, eu travei. Imagina só se eu falasse que eu já era mãe. E falasse ainda que era mãe de três crianças. Ele ia pular fora na mesma hora, com certeza. Ele nem ia me dar a oportunidade de mostrar quem eu era. Eu sei que foi errado. Não se deve começar nenhum tipo de relacionamento com mentiras, mas é que acabou dando certo. Com essa pequena omissão, o Jorge acabou se aproximando ainda mais de mim. Nós passamos a sair com mais frequência, a nos conhecer melhor e aí em poucos dias, uma surpresa. Olha, Roberta, eu sei que pode até parecer precipitado o que eu vou falar, afinal, a gente só se conhece há duas semanas, né? Mas eu não tenho vergonha e eu não quero esconder nada de você. Eu tô apaixonado. Apaixonado de verdade por você, Roberta. É, eu também tô. Há muitos anos eu não senti o meu coração bater tão forte assim por alguém. Puxa, tá sendo tão bom, né? Tá, sim. Tá sendo tão bom que eu nem acredito às vezes. A gente se completa, a gente é tão parecido, a gente tem os mesmos gostos, as preferências, a gente pensa igual, a gente tem até os mesmos planos pras nossas vidas. É, é verdade, muito parecidos mesmo. Por isso eu queria saber se você... Você quer namorar comigo? Ah, eu nem acreditava no que eu tava ouvindo. Depois de desacreditar tanto desse sentimento, eu tava ali, vivendo uma verdadeira história de amor. Nossa, depois de tantos traumas, tantas lágrimas, meu Deus, Enfim, alguém me amava de verdade. O Jorge era tudo que uma mulher podia sonhar. Aliás, não, não, peraí. Ele era mais, muito mais. E ele realmente gostava de mim, ele me respeitava. Prova disso é que logo ele quis me levar pra conhecer a família dele. E eu fiquei morrendo de vergonha de conhecer, né, os pais, mas eles foram uns amores comigo, me receberam super bem. E eu vi que eu tinha tirado a sorte grande. Parecia um sonho, um conto de fadas. Mas tinha um problema, né? Um problema, não, um grande problema. O Jorge ainda não sabia que, na verdade, eu era mãe. Eu não tinha tido coragem pra confessar que eu tinha mentido pra ele. É que as coisas estavam tão bem, né? Eu tava tão feliz. E aí começou a me bater um desespero enorme de falar a verdade e aí estragar tudo, estragar o relacionamento. Eu via que o cerco tava se fechando cada vez mais porque pra manter a minha mentira, eu tinha que inventar outras histórias também. Por exemplo, com três crianças, nem sempre eu conseguia sair com ele, então eu tinha que ficar inventando desculpa, atrás de desculpa. Ele também vivia dizendo que queria conhecer a minha casa, conhecer minha família, meus amigos. E eu não queria apresentar ninguém com medo que alguém falasse alguma coisa, comentasse, né, sobre as crianças. Eu tava me sentindo acuada. Eu vivia com medo de ser descoberta. Claro que eu sabia que teria que falar uma hora ou outra. Mas eu ainda não tinha achado o melhor momento pra falar, pra contar. Eu precisava de tempo. Eu precisava pensar bem, precisava achar a hora certa, né, o jeito certo. Mas eu não conseguia ter esse momento. Antes de eu conseguir falar, antes de eu tomar coragem, tudo aconteceu. Um dia, eu tinha marcado de sair com o Jorge. Mas o meu filho pequeno ficou doente e eu tive que desmarcar e foi de última hora. Eu falei pra ele que teria que entregar umas coisas do meu emprego e que eu ia ficar trabalhando de casa mesmo. Ainda falei que se desse tempo, a gente até poderia se ver mais tarde. O problema é que o Jorge sabia onde eu morava. Ele, apesar de nunca ter entrado em casa, já tinha ido me buscar algumas vezes pra gente sair. E aí, nesse dia, ele resolveu me fazer uma surpresa. A campainha de casa tocou e quando eu abri, achando que era só algum vizinho, lá tava ele, com flores, com caixa de chocolate na mão. Eu fiquei em choque. Gelei completamente e não consegui ter reação nenhuma. Eu me tremi da cabeça aos pés e ele, ele veio e me abraçou. E disse que se eu não podia sair, então, ele ia me fazer companhia em casa mesmo. Esse momento fofo durou só um minuto. Logo apareceu o meu filho mais novo. Eu ainda tô com dor de cabeça, mamãe. Foi isso que o meu filho falou. Eu, eu só fechei os olhos e eu respirei fundo, querendo que aquilo fosse só um pesadelo, mas logo na sequência, os dois mais velhos também apareceram. E aí, né? E aí, pronto. Pronto. Eu tinha sido desmascarada. Jorge tava lá, plantado na minha porta, de boca aberta. incrédulo. Sem conseguir ter uma reação. Falar o que, Roberta? Eu não tô acreditando, sabe? O que que é isso? Será que tem alguma explicação? Eu tô... Tem. Eu tô tentando entender até agora, mas... não é possível. Faz assim, entra. Vamos conversar melhor? Eu tenho muita coisa pra te falar. Muita mesmo. Não, eu não quero entrar. Eu não quero. Eu não quero falar com você. Eu já entendi tudo. Mas eu preciso falar com você. Como é que eu fui acreditar? Calma, Jorge. Como é que você teve coragem de esconder seus filhos? Que tipo de mãe você é? Meu amor, eu ia te contar. Eu só tava com medo. Era isso. Olha, eu fiquei com medo. Você disse no primeiro dia que você não queria ter filho e aí eu travei. Roberta, olha aqui. Eu poderia aceitar uma mulher que é mãe, sabe? O que eu não posso aceitar é uma mulher mentirosa. Uma falsa que esconde os próprios filhos por causa... por causa de macho. Calma, Jorge. Vamos conversar. Olha, eu tô... O que eu tô sentindo por você? Eu tô com nojo de você. Não fala assim. Você nem deveria ser mãe, sabia? Você não tem esse direito. Não tem. Por mais que eu tentasse falar, ele não me deixava. Ele me escolachou. Eu nunca fui tão criticada, tão humilhada por alguém. E o duro é que ele tinha razão, né? O que eu poderia falar pra tentar me defender? É mesmo. Eu tinha sido mesmo capaz de esconder os meus filhos, capaz de mentir que não era mãe. Eu ainda disse que nem tinha vontade de um dia me tornar mãe. Tudo isso pra conquistar um homem. Eu deixei os meus bens mais preciosos em segundo plano por causa de como ele mesmo disse. eu deixei meus filhos de lado por causa de macho. Enquanto ele falava e a ficha ia caindo, eu ia sentindo mais e mais vergonha do que eu tinha feito. No fim, ele foi embora pedindo pra eu nunca mais procurar por ele. Dizendo que eu precisava crescer. E aí ele me deixou ali me sentindo um verdadeiro lixo. eu sei que eu errei, eu sei, eu sei disso, eu errei demais, mas errei porque apesar de tudo eu achei que eu também merecia uma chance de ser feliz. Eu errei porque eu sei que os homens não aceitam mulheres que têm filhos. Eu também queria ter o direito de amar, eu também queria ter o direito de ser amada, eu também queria ter o direito de ter uma família completa. Mas mais uma vez não deu certo. Mais uma vez eu tô aqui sozinha e infeliz. Eu só queria um amor pra minha vida. Será que é pedir muito? eu tô aqui. Tchau, Tchau. Amém.